Música de introdução Opa, fala aí galera Continuando nossa série do emulador Retro Ash Hoje eu vou estar ensinando para vocês como definir cada core de acordo com o emulador Por exemplo, vocês podem ver aqui que eu já adicionei cada emulador Porém ele ainda não está configurado O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos apertar a tecla F5 do teclado Vai abrir essa janelinha aqui Nessa janelinha o que nós vamos fazer? Nós vamos definir, associar cada núcleo que seria o emulador De acordo com o seu código correto O primeiro é esse Bandai Wonders to One Color Você vai clicar nele Com o esquerdo Liga com o direito Penúltima opção, associar núcleo Nós vamos colocar aqui Beetle Wonders to One Feito Núcleo FB Neo Arcade Mesma coisa Clicar com o direito Associaar núcleo Nós vamos pegar aqui O FB Perdão O Final Burn Neo Simulador Beleza No Mami 2000 Nós vamos fazer a mesma coisa Associaar núcleo Mami 2000 Beleza 2003 Plus Associaar núcleo Mami 2003 Plus Mami 2003 Associaar núcleo Mami 2003 Mami 2010 Vamos fazer isso Associaar núcleo Mami 2010 2015 Mami 2015 2016 2016 Associaar núcleo Mami 2016 Associaar núcleo Mami Magnavoz Odyssey Nós vamos associar núcleo E vamos colocar esse O2EM NEC PC Engine Turbo Graphic CD Nós vamos associar núcleo Vamos pegar o Beetle Super Graphic Esse daqui ó O PC Engine O Super Graphic normal Nós vamos associar núcleo E vamos colocar No Beetle Super Graphic também Nintendo Family Computer Disk System Que é aquele Nintendinho do disquete Vamos associar núcleo E vamos colocar o Mainstream Esse daqui ó Nintendo Game Boy Adventure Vamos clicar com direito Associar núcleo Opa Associar núcleo E vamos pegar esse BBA Traço M Aqui ó Lembrando que a primeira parte vai estar na descrição do vídeo Para instalar cada score Nintendo 64 Direito Associar núcleo E vamos colocar esse Murphy 64 Plus Next Nintendo 8-bit Associar núcleo Vamos colocar o Mainstream novamente Nintendo Satellite View Você vai colocar o Erneige 9X Nintendo Subfame Turbo Associar núcleo Vai colocar o Erneige 9X também Super Nintendo Clicar com direito Associar núcleo Associa núcleo Erneige 9X No Game Gear Master System Sega 1000 E o Mega Drive Vocês vão colocar o Genesis Club Associar núcleo Genesis Plus GX Peço desculpa aí pelo barulho aí Porque minha esposa fala alto pra cacete A mesma coisa Genesis Club Cadê o Genesis Club Mega Drive Genesis Club De novo Vamos pegar aqui o Genesis Club Vamos pegar aqui o Genesis Club O Sega SG 1000 Associa núcleo Genesis Club E no Playstation 1 Nós vamos associar núcleo E vamos colocar esse Beetle PSX HW Beleza Configuramos aqui Nós podemos fechar Deixa eu abrir aqui um jogo aqui pra vocês Vamos abrir por exemplo o Arcade Vou abrir aqui o Big Karnak Ele automaticamente já vai abrir o jogo Sem você precisar escolher qual core você quer utilizar O controle já vai estar configurado O controle já vai estar configurado Como eu ensinei na primeira parte do vídeo Vou até tirar o Moodle aqui Só pra vocês verem com o som do jogo A gente bate aqui o som do jogo Vamos lá Colocar aqui ó Aí no emulador você aperta o botão Select Ou Back pra colocar as fichas Lembrando que eu vou fazer mais um vídeo agora Vou fazer mais um vídeo agora Vou fazer uma série de vídeos na verdade Separado com cada core de como configurar melhoria gráfica Com X eu bato E com bola eu pulo Lembrando pessoal Eu faço live todos os dias na plataforma Roxinha O link vai estar na descrição do vídeo O link vai estar na descrição do vídeo e pode ver que tá funcionando perfeitamente a escalonada a tela como eu ensinei na primeira parte daquela tela pequenininha beleza vou abrir outro outro jogo qualquer aqui por exemplo eu voltar vamos abrir aqui do gameboy events esse daqui a saber paperboy como assim não pode abrir combat não sei porque o gameboy está com problema eu abri aqui um jogo aqui do gameboy que eu já coloquei é porque tem um jogo da do pack que eu baixei que tá com problema e aí pokémon lembrando que você apertando em espaço no emulador ele vai acelerar e pode ver que o jogo do gameboy tá escalonado aí começamos pokémon e a música tá sincronizada eu vou falar aqui com a mãe dele aqui parece que as bordas estão pretas mas é só sair para a cidade vocês vão ver ó tá tranquilo beleza vamos fechar o conteúdo aqui eu voltar tá vamos pegar aqui a idam sei lá que que é isso e daqui é do nintendo femi que é fome com disc system e ele abriu um joguinho aqui qualquer esse jogo japonês ó cara e tá o terceiro aqui eu não sei nem como que funciona esse jogo velho aqui mas vamos abrir o akumajú drácula aí ó vocês podem ver que o emulador agora eu não preciso ficar escolhendo qual core e ao certo eu quero rodar aí ó carregando vamos lá vamos lá peço desculpa aí pela gritaria esse daqui eu não sei como funciona cara tá pedindo pra colocar o disc b você pode baixar algum pack corretamente na internet deixa eu ver aqui gameboy, gameg vamos abrir o familiadas ó o gameg vai tá funcionando perfeitamente gameg pra quem não sabe é tipo um gameboy da cega ele saiu pra concorrer com o gameboy advance ele vai carregar o joguinho vocês podem ver que o áudio não tá estourado nossa esse gráfico aqui cara vou pegar um dolo aqui aí ó ele tá jogando com o controle do offshock 4 tá funcionando 3 filaments diferente vou mostrar outro jogo pra vocês lembrando que tem alguns runsets que eles estão com problema cara por isso tem algumas runs é porque eu baixo todas de uma vez elas não estão funcionando legal e tal aqui o meme 1000 aí ó outro fliperama né o da gle Neg ñ pet Vocês estão vendo, eu estou jogando tranquilamente, tela escalonada, funcionando perfeitamente o jogo. Joguei muito esse daqui, cara. Adoro, moleque. Aí, ó, vocês estão vendo, ó, que eu estou jogando tranquilamente o jogo. Vamos abrir outro aqui. Para mostrar para vocês que cada emulador está configurado corretamente. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para mostrar para vocês o importante. 99 Last Wars. Não sei nem o que é isso aqui. Mas vamos ver. Tá. Selecção, eu coloco a ficha, né? Beleza. CENÁRIO 1. E, ó, o jogo de navinha. Eu morri, cara. Aí, ó, tá funcionando tranquilo. Não tá no controle. O bom, cara, é que você pode rodar vários jogos. Você baixa o RUM7, que eu não vou deixar aí na descrição, porque o RUM7 é fácil de achar. Vou deixar o nome aí, você pesquisa e procura. E aqui, vamos abrir esse Acrobat. Ah, tá aparecendo uma mensagem ali de... Aí, Batalhão 1, ó. Nem diga esse jogo aqui, cara. Ixi, morri. Não sei nem como jogar. Aí, tá funcionando tranquilo. Vamos pegar o Meme 2000. Vamos abrir esse 005 aqui. 007 da Deep Web. Nem como jogar isso aqui, cara. Ah, eu sou o carinha ali, ó. A gente tá vendo, ó, o som tá saindo tranquilo. O jogo tá escalonado. Funcionando perfeitamente. Vamos lá. Pegar um outro aqui. Deixa eu só maximizar aqui. Aí, demos o Meme 2015. Vamos abrir outro jogo aqui. Lady Balloon. Dense, Dense, Revolution. Nunca... Darkstalk. Vamos abrir aqui Darkstalkers. Dar esse bugzinho e fechar. Vamos abrir aqui o Darkstalkers pra ver se vai. Vamos tentar abrir outro aqui. Foi no 2015, né? Foi no 2015, né? Que nós paramos. Darkstalkers. O Wario Uza. É porque tem alguns rons set. Nós temos que baixar ele tranquilamente. Tô testando aqui junto com vocês, né? Abrir outro jogo aqui. Dabakken. Dabakken. Dabakken abriu. Se o jogo tiver conquista no Retroactive Meme, ele vai aparecer ali no canto. E aí, vocês estão vendo aí que eu tô jogando um jogo de baseball, não sei nem como jogar isso daqui, mas... Tá funcionando tranquilo. Vamos lá no 2016. Vamos lá no 2016. Bombe away. Prototype. Os violins de avião. Os violins de avião. Atiro com bola. E o direcional ou analógico, ele funciona como movimentação do controle. Aqui. Vocês podem ver que ele tá funcionando tranquilamente. O jogo. O som também. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas é mais pra mostrar pra vocês, ó. Como que tá funcionando o core perfeitamente. Vamos lá. Voltar. Massimizar aqui. Master System. Deixa eu abrir aqui o Familiada do Master System. É o Genesis Plus GX. Isso que eu fiz. Ele vai evitar. De ficar parecendo aquela... Toda hora. Qual core correto você quer colocar pra jogar. E muitas das vezes. Você pode se embananar. Até por uma questão de desconhecimento. Que muita galera acaba desistindo de configurar o Retroarch. É por causa dessas configurações. De cores. Por exemplo. Vai aparecer aquela lista imensa de cores. E você não vai saber qual core correto pra utilizar no emulador. Aquele mesmo lá do Game Gear. Vocês podem ver que ele tá melhorzinho, ó. Ó. Tô jogando ele tranquilamente. E tá bem bonito, cara. Pro... Pro Master System. Lembrando que... Posteriormente eu vou colocar vários vídeos. Com a configuração de cada core pra melhorar o gráfico. Alguns filtros de textura e tudo mais. Bem. Master System funcionando perfeitamente. Vamos lá, voltar. Mega Drive. Vamos abrir aqui, sei lá. Outro jogo. A Aventura de Batman e Robin. Lembrando que eu tenho o guia de conquista completo desse jogo aqui no canal. As três de conquista que já foram desbloqueadas. Peguei o tiro errado aqui. É só pra mostrar pra vocês. Quadrado o ataque. Doar em 6. Existe eu pulo. Vocês podem ver. Que o jogo tá bem fluído. As mudanças estão rodando de boa. Quadrado o ataque. Um clio de 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 ataque. Oito. Um clio de ataque. Então tá tranquilo Vamos lá Foi no Mega Drive que nós paramos Nintendo 64 Esse daqui é um saco, cara, pra rodar Vamos ver se ele vai abrir Agora abriu Porque o Nintendo 64 Ele tem que baixar o Run 7 Certinho, porque tem muitas Runs Que não funcionam O 64 tem hora que ele abre, tem hora que ele fecha Porque o 64 é um dos consoles Mais difícil de ser emulado Vou tomar uma água aqui Aí ó, vocês podem ver Que ele tá funcionando tranquilo Controle do Play 4 Deixa eu cortar o videozinho É mais pra eu mostrar pra você Que tá funcionando tudo tranquilo Que foi aquela configuração Nós tivemos no início do video O nome é Bond James Bond Você tem uma reunião, senhor? Esse aqui Eu não sei como que joga esse daqui Eu joguei um 07 no Play 1, cara Mas esse daqui eu não sei como que roda, não A B é quadrado Pronto, pegamos o cartão Pegamos a pistola Aí vocês podem ver Deixa eu só tirar essa coisa aqui Que é X pra ele Dar mal o coelho ali Vamos falar com o cara Ah, não sei como que Que faz Beleza Vamos fechar aqui Continuar mostrando pra vocês os emuladores Que estão todos configurados tranquilamente Nintendo Alien 3 Eu procuro baixar todos os rons 7 Pra já ter as conquistas tudo Como as conquistas? Pra já ter os jogos tudo salvos no emulador O jogo é que era um pesadelo O cara quando era moleque A trilha sonora é muito foda também, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voltar aqui Odyssey Alien Vader Ó Magnavox Odyssey Não sei nem como funciona nesse jogo Mas Tá aí, cara Vocês podem ver que o Odyssey tá funcionando Deixa eu ver se tem algum outro jogo aqui Que dê pra abrir Comando noturno Comando noturno Ah, ó Tem um Frogger Que o Frogger pelo menos tá... Aí, ó Acabei morrendo Acabei morrendo Beleza Tá funcionando Tranquilamente Voltando Temos o PC Engine e o Super Draft Vamos lá Abrir aqui o Akumajou Esse Draco Que eu recomendo muito pra vocês Ó Esse daqui, cara É um emulador mais chato que possui pra você configurar Eu deixei na descrição Eu deixei na descrição Um link com todas as builds Pra ele funcionar tranquilamente É um console bem desconhecido Pouca gente teve contato com ele Que é o Super Graphic CD Que é o Super Graphic CD Aqui tá rodando tranquilinho Vocês podem ver Ah, dadadá Ó Ele tinha um filminho, cara Era muito da hora Beleza Ah, vamos colocar o nome 1 Ah, ah, ah Esse daqui é o Castlevania cronologicamente Antes do Do Symphony of the Night Game Start Bicha Belmont Aí ó, só pra mostrar pra vocês ó Como que ele tá funcionando Lembrando que eu acelerei esses videozinhos Com espaço Tá, vamo lá Aqui ó X eu bato Bola eu pulo E beleza Eu não vou fazer as conquistas dele Porque depois eu vou fazer um guia completo Nas lives Mas beleza O PC Envy normal Vamo abrir aqui o Daima Daima Kaimura Daima Kaimura Que é o Ghost in Gloob Olha aí ó A versão original do Ghost in Gloob A mesma do Filiperamas, cara Esse jogo aqui, cara Esse jogo aqui, cara É um pesadelo Esse jogo nunca consegui zerar Pouca gente que conseguiu E tão insano que é a dificuldade, cara Jogo em da capa É o jogo do cara que fica pelado O jogo é tão troll, cara Esse daqui era o Dark Souls da minha época, cara Galera, hoje em dia fala muito de Dark Souls Cara, esse daqui era o famoso Dark Souls dos anos 90, cara Beleza O PC Engine E o Super Graphics CD Estão funcionando tranquilamente Playstation 1 Playstation 1 Vamos aqui ó Por exemplo, abrir o Souls of the Samurai Eu uso o Beetle Porque o Beetle ele dá pra você colocar algumas melhorias gráficas Eu vou estar fazendo um vídeo a parte Mostrando como melhorar a resolução interna do jogo Claro, isso vai de PC pra PC, né? Não adianta você ter um PC fraco e tentar colocar várias texturas Várias melhorias Eu vou estar explicando futuramente como fazer tudo isso Beleza Ó, depois ele tá funcionando tranquilamente Eu só acelerei mesmo pra... Ó, desse filmezinho O áudio tá tranquilo, ó Funciona de boa Vamos fechar Volto ali pra... Outro emulador A tela View A tela View A tela View, geralmente Ele dá problema Porque minhas runs Elas tão... Meio zoadas Aí, ó Ele não carregou, ó Essa runzinha aqui Deixa eu tentar abrir outra coisa aqui, ó Aí, ó Dá problema, ó Vai ser muita... Muita rum do satelra View Não tá funcionando, ó FG-1000 Vai funcionar tranquilo Que é um... Master System clássico, se eu não me engano Beleza Sei lá, o que que é isso? A 007 Ó, a Murquinha tá massa, hein, cara Vixe, eu sou uma navezinha Não sei nem como jogar isso daqui Deixa eu abrir outra coisa aqui Black Onyx Black Onyx Vamos lá Nunca joguei esse jogo, mas... Vamos testar aqui, pessoal Vamos pegar daqui Logo Deve ser RPG Deve ser RPG Provavelmente Pensei que era algum jogo de luto Não sei nem como fazer isso daqui, cara Vamos lá Vocês podem ver que ele tá funcionando tranquilo SG-1000 Do Flamie Turbo Do Flamie Turbo Finalmente são alguns joguinhos, ó Deixa eu abrir esse aí Jorge Katakuri Não vai abrir Gundam Também não abriu Super Nintendo Vamos lá abrir alguma coisa aqui Estou milhada, sei lá Estou milhada, sei lá Aí, ó, vocês podem ver que o Super Nintendo tá funcionando tranquilamente Lembrando que tem algumas bundas que não vão abrir aqui no meu caso Lembrando que tem algumas bundas que não vão abrir aqui no meu caso Porque eu bati aquele pack do... Dos patrocínio Verde A gente chama de patrocínio Verde E tem muitas bundas que não tão funcionando Seu cara morrendo Aí ó, tem que fazer bem que dá pra estar tranquilo Beleza, e eu acho que o último que falta agora é o Wonders to One, isso Vamos ver se Dark A é isso aqui Wonders to One, que é um console da Bandai que saiu só no Japão O jogo dele infelizmente eu não achei dublado, ou dublado legendado, mas tem japonês Caso eu ache o jogo do Wonders to One em inglês Eu coloco aí pra vocês o link externo pra vocês poderem estar pegando esses jogos Beleza, vocês podem ver estar rodando tranquilo, a musiquinha também E é isso pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês a configurar cada core do emulador Lembrando que algumas rooms se ela estiver corrompida ou com algum problema ela não vai abrir E é isso galera Foi mais pra mostrar pra vocês que cada emulador tá funcionando perfeitamente, beleza? É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não esqueça de deixar seu like aí no final pra fortalecer na divulgação E chamar seus amigos para que não tenha mais dúvida com relação a RetroArte, beleza? É isso galera, e fui!